Olá detetives guitarristas do YouTube, me ajudem por favor a achar esse Impulse Response. Impulse Response Impulse Response Oi, eu sou Alex Machado, psicólogo e músico, e nesse vídeo eu vou falar com vocês um pouco sobre o Impulse Response misterioso. A atenção, espero que no final desse vídeo tenha uma música instrumental prontinha, só com timbres, desse Impulse Response sensacional. Como assim misterioso? Bem, eu tenho um amigo que se chama Diego, que é o guitarrista da nossa banda Hey Teacher. E ele já tocou em várias bandas, fez várias gravações sérias com a banda Grave Keepers, quando ele ainda fazia parte da Grave Keepers. E ele teve acesso lá, sei lá como, a uma pastinha, um pacote que ele nomeou de IRs fodas. E me enviou esse negócio, entre esses IRs, eu tinha o famoso IR V30B5-0-01. Eu não faço ideia do que seja estranho. Minto, eu faço ideia, tá? São expressões assim, né? Quando você pega um pacote de IRs, normalmente eles fornecem pra gente várias opções de regulagens, de configurações, né? Então, assim, às vezes tem o Czinho de cone ou de bottom, talvez seja esse B, não sei. Mas daí ele vai falando se é o falante de baixo, de cima, se tá perto do cone, se tá perto do edge, que é a bordinha, né? Do falante. Então, eu acredito que essa seja uma descrição disso. Eu sei que é um V30, muito provavelmente de um 4 de 12, provavelmente. Mas eu não faço ideia de qual conjunto. Eu não acho que seja do On Hammer, e eu não sei de onde que é. Então, a primeira coisa, logo de cara, eu quero pedir pra você me ajudar, é se você conhece essa série, me fala, por favor. Por quê? Deixa eu mostrar aqui pra você. Eu tô usando ali o X-Molded, que ele é virtualmente o meu JTM45, então um Marshall Plexi. E, cara, eu tenho tudo. No ensaio da semana passada, eu testei, cara, como que encaixou bonito na mix de baixo bateria, viu? Cara, que legal foi. Enfim, então aqui, ó, perceba, eu tenho um som bem equilibrado, com uma rispidez e um grave bonitos, mas que com um buraquinho aqui, um encaixe bonito de médios, que me permite colocar, por exemplo, eu tô com o ganho e 30, o level em 70, e o switch de ganho aqui tá embaixo, né? Então, me permite que se eu ficar com o volume da minha guitarra no 10, ele tem uma sujeirinha de drive no fim. Só que, na hora que eu faço o palm muting, ou quando eu volto o meu volume pro 9, eu consigo controlar esse nível de sujeirinha, e aí ela fica praticamente limpa. Quando se está tocando com baixo bateria, você ouve clean, tá? Então, eu vou, olha só a diferença, eu batendo com força, o palm muting, e depois voltando pro 9, pra você ver como é que fica bem suave. E aí, quer dizer, ele equilibrou perfeitamente com esse preamp, e ele aceita também, muito bem, pedais de overdrive distortion, tá? Eu tô usando o Clone Center aqui, pra empurrar quando eu preciso, né? Então... A outra coisa que ele faz super bem, ele soa bonito nas bases, mas quando você toca alguma coisa de notas separadas, ele vem muito legal também. Música 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 Então, assim, olha só, eu acho que isso, ele encaixou muito bem também com o X-Molded, que corresponde ao JTM45, porque ele vai me permitir transitar, né? Do clean pro som mais bluesy, que é esse drive que o pessoal chama de... Primeiro estágio e tal, então... Música Música Lindo! Música Se eu precisar de algo mais agressivo, eu posso ligar o Ratch. Música Música E usar esse Impulso Response com o Ratch foi especialmente importante, porque o Ratch é um pedalzinho bem complicado, sabe? Eu adoro ele, mas por exemplo, quando eu ligava lá no AC30, por conta do preamp, AC30 e o respectivo Impulso Response, ele, sei lá, é muito fácil ele ficar muito fuzzy e embolar nos graves. E aqui não, cara, eu estou aqui com ele, captador do braço, tá? Tocando aqui em cima, ó. Música Música Já está lindo, isso é só o pedal empurrando o amplificador. Eu posso ligar o meu boost de solo, e o boost de solo aqui da Boss, né? Eu estou com solo level em 60 e ligo... Música Música E é legal porque o boost, ele acrescenta um foco maior nos médios, e ele continua sem embolar o grave, isso me ajudou pra caramba, cara, ó. Vou desligar o boost e depois ligá-lo de novo. Música Música Viu? Ou seja, eu posso pisar no... 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 no negócio de solo, sabendo que a guitarra vai e vai vir bonita. E aí, e qualquer computador... ó, computador... Qualquer captador que eu usar aqui na minha guitarra, ele acaba soando lindo. Música 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 Tchau, tchau. E eu ainda posso ligar os dois pedais de overdrive distortion junto pra ficar pesadão como eu toquei no início, né? E aí soa esse som bonito. Então assim, cara, ele foi a solução pras coisas que eu precisava pra tocar na nossa banda Hey Teacher. Por quê? Eu tenho aqui um clink, eu posso usar a posição braço e meio, né? Brincar, colocar aqui um phaser pra tocar alguma coisa mais funkeada. Música Música Tá? Então ele é um clean, mas ele tem uma pequena sujeirinha que já fica bacana. Então, por exemplo, se eu colocar no captador do braço e deixar só o ampli limpo, já dá pra ficar com um timbre bacana pra tocar Red Hot Chili Peppers. Música 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 E eu posso ir escolhendo nos capitais. Eu tava na posição intermediária aqui, né? E daí ele fica um pouco mais fechado. Música 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 Mas se eu quiser furar um pouquinho a mix, eu posso vir com ele aqui na posição do captador do meio, que quase nunca a gente usa só ele, né? E ele fica equilibradinho. Música 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 Ou mesmo na Can't Stop, aí sim eu posso ligar o meu overdrive, que aí como que a gente começa? Começa só a guitarra limpa, né? Música 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 E aí quando for ficar mais forte, eu piso no overdrive. Música 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 É por isso que eu tava sentindo ele um pouco mais fraco, é porque eu tava misturando a música com a outra. O refrão da outra realmente não precisa de overdrive, fica só... Música 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 E aqui funciona muito bem aquele detalhe que eu falei do volume no 10 ou no volume no 9, né? Porque eu corto só um pouquinho pra poder bater e ele vir um pouquinho mais limpo, ó. Música 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 É isso aí, quer dizer, bem mais equilibrado, mas e aí? Agora eu preciso da sua ajuda, me ajuda, me ajuda a descobrir de que planeta veio esse incrível Impulse Response, tá? O nome dele tá aí, V30B5-0-1, deve ter um, dois, três, quatro, sem contar que se tem ele do V30, imagina ele de um AC30, né? E de um Greenback, então, poxa, eu queria muito saber de qual grupo vem isso pra poder investigar e pesquisar, porque se só esse é tão legal, imagina eu pegar outros e poder misturar com outros preampos, vai ficar super legal. Me ajuda, me ajuda a te ajudar, que se eu encontrar, eu tenho como dividir com vocês, né? Como divido todos os Impulse Response gratuitamente aqui, tá bom? Ó, um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho